Vou falar pra vocês sobre um exercício muito famoso, o exercício popstar, mas ele é odiado por muitas pessoas que falam que odeiam ele e amado, idolatrado, é a solução da vida. Vou falar sobre o burpe, vou falar como que você faz um burpe ficar mais eficiente, um burpe realmente bem feito, porque o que eu mais vejo hoje em dia são as pessoas fazendo burpe de qualquer jeito e ficam só focadas na quantidade de burpes e não na qualidade, e isso gera lesão e não traz resultado nenhum. Vou te mostrar aqui sobre o burpe, bora pro vídeo. Primeira coisa, Caio, eu tenho problema no joelho, eu posso fazer burpe? Pode, tá? Pode. É o seguinte, burpe, vou começar o final do movimento, começar de trás pra frente. O movimento ele vai terminar ou com um salto na vertical, ou então, pra você que tem um problema no joelho e não quer gerar impacto, não quer saltar ou não pode saltar, você vai ficar na ponta do pé, vai fazer um estímulo de panturrilha. Então, ao invés de saltar, você vai simplesmente fazer assim, ó, ponta do pé, ponta do pé. Você vai terminar o movimento assim, ó, ponta do pé. Simples assim. É só essa adaptação que você vai fazer pra você que tem problema no joelho, tá? Agora o burpe, ó, é interessante que nesse final, nessa fase final, você tem que fazer o seguinte, quadril pra trás, saltar e na hora de voltar, amortecer. Vem aqui no pé, ó, eu salto e na hora de cair eu amorteço, pesando o meu calcanhar. Então, ó, eu salto e amorteço. O erro comum das pessoas é saltar, ó, e cair assim, ó, fica aqui. Saltar e cair. Imagina, o pé chapado. Imagina o impacto que isso não vai gerando no tornozelo, no joelho, no quadril e por aí vai. Então tem que cair sutil, igual uma pena. Não é igual uma bola de boliche no chão. Cai sutil, tá? Então o burpe é isso, quadril pra trás, você vai terminar aqui. Mas o movimento em si tem uns detalhes técnicos também que muita gente erra, olha. Primeira coisa, desce jogando quadril, ó, o quadril, o segredo é o quadril, tá? Quadril pra trás, põe a mão no chão. Aqui é um ponto crucial, ó. Você vai transferir o peso totalmente pra sua mão e jogar a perna pra trás leve, tá? Se escorregar, porque tá errado, o peso tem que tá no braço, tá? Joga o peso pra cima do braço mesmo. Jogou pra cima do braço, você coloca joelho, coxa, quadril, barriga, peitoral. Depois você sobe. Tudo ao contrário, olha. Tira peitoral, barriga, quadril, coxa, joelho. E aqui tá um ponto muito importante, tá? Que muita gente faz assim, ó. Ó, como é que fica? Tem gente que faz assim. Aí você imagina, ponta do pé, joelho pra dentro, principalmente as mulheres que tem uma tendência ao balgismo, vem e salta de qualquer jeito. Imagina, uma, duas, três, sem execuções, assim. Ainda mais você que tem um excesso de peso, de repente. Não vai rolar, vai forçar seu joelho. Então, qual que é a dica, ó. Quando você for voltar, você faz o seguinte, ó. Faz a volta. Ao invés de pisar aqui, pisa mais pra frente com uma base, ó. Como se fosse um sapo. Pisa com o peso no calcanhar, uma base. Seu glúteo vai ativar muito mais. Sua coxa vai trabalhar muito mais. E aqui você vem e conclui. Então, vamos completo, ó. Quadril, mão no chão, ponta. Ó, o peso no braço, tá? Desci, subi, saltei. Percebe que tem um gingado? Ó, gingado, ó. Como se fosse espreguiçar. Depois espreguiçar. É uma mobilidade que você dá ali no quadril, no tórax, pra fazer o salto. Assim, você faz um burpe, que realmente fica um movimento mais natural, um movimento mais solto, um movimento que flui melhor. Não fica aquele movimento travado, engessado, com impacto. Tem gente que bate o pé, desce, aí desce a lombar, ó. Faz assim com a lombar e força o braço e sobe tudo de qualquer jeito. Então não, tenta trazer com mais leveza o burpe e técnica, tá? Tem pessoas que, né, pô, eu faço uma aula que dá o burpe lá e falou que é diferente. Olha, isso aqui é detalhe técnico, anatômico. Experimenta fazer assim. Não tô falando que um é completamente errado ou certo, mas assim eu te garanto. Você não vai ter nenhum problema. Faz assim que eu te garanto, você não vai ter nenhum problema de impacto, de joelho. Pega essa técnica, faz, experimenta. Você vai ver que o burpe vai ficar até mais difícil. E o objetivo de todo exercício, quando você ajusta as técnicas, parece louco, mas quando você ajusta as técnicas, você deixa o exercício mais difícil pra você mesmo. É como se você ajustasse a técnica pra deixar ele mais difícil, mais intenso pra você. Quando você faz certo, ele fica mais difícil, porque trabalha mais musculaturas ao mesmo tempo. Você consegue solicitar mais as musculaturas que precisam ser solicitadas. E não faz de qualquer jeito jogando a bronca pras articulações, sabe? Quem faz de qualquer jeito, acaba que não trabalha as musculaturas direito e fica jogando a bronca pras articulações segurar o tranco. E aí as articulações sofrem. E aí surge lesão. Então não existe exercício que machuca. Existe exercício mal feito. Se você faz o burpe, já fez. Se você gosta ou não do burpe, comenta aqui que eu quero saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Curte e compartilha com quem precisa desse vídeo. Abraço!